Olá do mundo dos vasos estamos aqui de volta de novo com mais um vídeo pra vocês aí do canal que gosta da arte dos vasos dos artesanatos e eu estou aqui com esse vaso já tá pronto aqui né que é moldada que a área dele já que ele é um vaso tipo veterinita aquele vaso que é reto e alto é um vaso historicamente fácil de fazer no sentido de modelar com esse tipo de modelador na mão é difícil mas aqui já fica um fácil só que a dificuldade ele tá na área se não for uma areia com bastante um pouco de terra né que eu falei com você em outros vídeos já tem um card aqui que eu explico com 30% de terra você não consegue fazer esse vaso não na área pura é difícil só vasos mais baixo tem outras técnicas que eu mostro nos outros vídeos também mostrando que a gente pode botar fio né vou até deixar também no card aqui em cima para vocês querem dar uma olhada é legal né entendeu então é hoje eu apresentar para vocês fazer esse vaso né se vocês gostar já deixa o like para nós no canal aí para para dar aquela força e no youtube divulgar segue a gente no instagram né lá nós também estamos mostrando nosso trabalho qualquer dúvida pergunta pode perguntar por lá no direct também ou aqui nos comentários né inscreva no canal compartilhe com seus amigos que gostam do artesanato também né para dar aquela força aí porque quanto mais as pessoas tiver mais um trabalho a gente chega mais longe e o pessoal né se beneficia também fazendo aprendendo a fazer vasos de várias formas tem muitas consegue fazer de um jeito mais fácil do outro mais fácil eu acho que se essa técnica aqui é muito fácil de aprender começando primeiro com os vasos menores é muito fácil eu tenho né vídeos isso vou deixar um card em outro vídeo aqui ensinando vocês a fazer também vou postar novos vídeos fazendo também ensinando de outra forma a mesa geatória de outros tipos de mesa os modeladores né então é é bem legal depois vou fazer pintando esse vaso também para vocês verem como é que fica se fica bom tá então se gostar não esquece deixa o like para nós aí e segue a gente no vídeo para não ficar longa beleza aqui também vou deixar bastante detalhes desse vaso aqui né durante o vídeo então se vocês tiverem interesse fazer mesmo assista o vídeo até o final que é muito importante porque tem vários detalhes assim que eu falo como vai ter outros vídeos que vou dar outros detalhes da dificuldade se se é bem fácil como eu falo é fácil para mim né mas também para vocês não sei se não faço mas vou mostrar para vocês explicando os detalhes e aí vocês entendem como ele melhor e isso faz um vaso bem legalzinho também e aí 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 bem galera estamos aqui fazendo um vaso né como vocês estão vendo aqui aqui ó eu preciso só dar essas informações para vocês porque esse é um vaso mais assim ele é fácil de fazer como eu falei para vocês no começo do vídeo só que é preciso tomar uns cuidados porque é um vaso mais fino é um vaso comprido e eu tô pondo aqui como vocês estão vendo a tela de fibra de vidro e dois arames por que é um vaso que você bateu ele racha é igual o cerâmico ele fica tão duro o cimento que ele acaba se você não tomar cuidado acaba rachando e as plantas também conforme o raiz de planta ele pode rachar não que ele seja ruim é cuidado agora agora se não tem que fazer muito grosso né e caso é muito grosso mas não fica legal fazendo pesado só em vaso grande então fica essa dica vocês pode colocar fibra de vidro entendeu e dois arames assim no meio e a fibra de vidro na parte de baixo justamente onde você bate muito é um vaso que não tem fundo como vocês estão estão vendo estou usando uma lâmina só a técnica de uma lâmina só então vai ficar certinho só que tem dois dois centímetros e meio esse vaso essa essa doçura da parte do vaso tá beleza então segue no vídeo aí para a gente continuar e finalizar o vaso E aí galera voltei aqui de novo fiz um pouco mais de massa aqui porque não deu né mas é até bom porque eu falo pra vocês que não é todos os vasos mas assim a maioria dos vasos quem faz vaso é poucos ou faz pra casa tenta fazer um tanto de massa que sobe muito pouco né pra você terminar senão você perde massa ou se você for soltar coisa tudo bem não tem problema mas se caso faltar massa no seu vaso não tem problema faz mais um pouco e coloca isso não faz diferença não muda o vaso não estraga não faz nada entendeu então eu estou mostrando o que eu faço sempre que vocês veem aí nos vídeos eu fazendo massa né mas quando eu corto porque a gente está acostumado a fazer sabe que está fazendo massa para não ficar o vídeo longo mas eu digo assim porque tem gente que pensa que não pode né dependendo do vaso até é difícil você faz bastante base produção tá fazendo dois três ao mesmo tempo aí não que fica período secando pode causar trinta no vaso trinta interno no vaso aí é problema mas não se for um vaso ser um entendeu então não pode fazer tranquilo mas for o vaso em série não faça bastante massa para já poder os três vasos se faltar muito pouco faça rápido para deixar o vaso secar muito precisa de um tempo de calor no tempo de frio até demora para secar dá para trabalhar melhor no tempo de calor já fica uma coisa mais complicada beleza só dando essa dica aí e se não também só fazer massa para jogar fora dá para o certo e aí gasta perde dinheiro beleza então vamos seguir o vídeo aí e 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 aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.